Bom, nós estamos nessa floresta escura, não sei, a gente veio explorar essa floresta aqui. Ai, cara, eu tenho um sério pavor de floresta, eu não gosto de floresta escura, eu odeio isso, eu tenho um pavor, cara. É, pior que eu também tenho, Sr. Combi. Eu também tenho, mas às vezes eu sou corajoso, eu também. Hum, você acha que... Eu vou ter que fazer uma coisa com vocês. O quê? É, o quê? Fala? É, fala. Eu vou ficar aqui de guarda, enquanto vocês vão explorar juntos. Mas, por favor, não se separem, senão vocês vão ficar totalmente perdidos. Perdidos? É. Mas se vocês quiserem... Ah, tanto faz. Vocês vão do jeito que vocês quiserem. E... Tenham cuidado. Se vocês ouviram algum... Algum... Alguma coisa que é assustador, não gritem, porque isso vai atrair. Ou... 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 Ou vocês vão... Se vocês gritarem, vocês vão atrair o negócio, ok? Vou ficar aqui de guarda. Vocês não vão, não? Ah, ah, sim. Bora, gente. Ai, essa floresta é um terror. Ai, ai. Concordo com o Herb. É... 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 É assustador pra caramba. Ai. Vem, 911. Tô indo. Tá, por que a gente começa? Deve ter algo pra lá. Onde? Pra lá? Hum... Acho que não tem nada, não. Deixa eu ver pra cá. Oh! É... 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 Eu me virei sozinho. Vai, vamos pra lá, né? Deve ter alguma coisa pra cá. Venham. Vamos logo. É... 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 É verdade. Ai... Tá bom, né? Ué... 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 Que... 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 Acho que houve algum rugido. Ué... Hum... 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 Acho que não tem nada aqui. Só tem esse negócio gigante aqui. Ei... O que foi? Eu... Eu não mexeria aí se fosse você. Como assim? Isso é uma pedra, tá vendo? Uma pedra gigante. Qualquer toque nela, ela cai. Hum... 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 Isso deu só um toquinho de leve. Hum... De leve? Não, não vai cair não. Vai se mexer só um pouquinho. Mas tá bem. Hum... Não. Não aconteceu nada. Hum... Por que vocês estão afastando? Por que vocês estão afastando? Hein? Bebe-be-be-be-be-be-be... Ah... Prota! Para aí... Ai, ai, ai... Ai, meu Deus... Ai, ai, ai... Hum... Ai, meu Deus... Ah... Ah... Droga... Ih... 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 Ai, cara, foi só um toquinho de leve Pelo jeito não, pelo que eu vi você, tentou dar um toque de leve Só que acabou virando um toquinho um pouquinho forte Eu juro pela minha vida que eu não vou mais fazer isso Você jura mesmo? Eu juro, pela minha... Tanto faz, vamos continuar a explorar Esperem ali, eu vou ajeitar essa pedra aqui Ok, só toma cuidado pra não ser esmagado Tá bom, Herbie? Ok, bora levantar essa pedra Eu sou um super carro, sou até pequeno Mas eu acho que eu sou um pouco forte, não sei Vai lá pedrinha, pedrona... Pronto Nossa, agora eu preciso ir com ele lá Pronto, já coloquei a pedra no lugar Bora continuar explorando por aqui Ai meu Deus, ai meu Deus Ai, ai... Ai, ai... Tem uma caverna ali E caverna? Eu acho que não parece uma caverna, pessoal Hum... Parece mais um... Eu não sei Então... Ai, o que é isso? Que susto Eu também levei um susto Pior que eu também Eu me assustei só um pouquinho, mas Cara, como que esse negócio cai? Eu não sei Pior que eu também não Pelo amor de Deus Isso vai ser um terror Vocês ouviram isso? O que? O que é isso? O que foi? Pelo amor de Deus Que barulho é esse? Pelo amor de Deus Tá vendo de trás? De trás o que? O que? Ai meu Deus Ai meu Deus O que? O que? O que? Não, mentira Corre daqui Vai, vai, vai Vamos dar um fora daqui Me espera Vamos correr daqui Vai, vai, vai Tá chegando no quarto Vai, 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 vai Vai, 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 vai Até agora Nada de ruim Aconteceu e Pera aí Que barulho foi esse? Vamos correr daqui Espera Meu Deus Ele se meteu em crenca Vamos dar um fora daqui Esse é o elemento Vocês se meteu em crenca O que que eu avisei Pra vocês não gritar Desculpa Mas não deu É que tem um bicho Atrás de nós É que tem um bicho Pera Ai! Cuidado! Desculpa! Meu Deus! O que foi aquilo? Eu tô ouvindo esse barulho de novo! Ah? Que barulho? Tá vindo de lá! Nossa! Não acredito! O que? É o que? Era um tigre! Tigre? É! Aquela floresta é cheia de animal! Mas tem tigre lá também! Caraca! Então nós ficamos com medo de um tigre! Cara! Eu não quero mais visitar essa floresta! Eu tenho medo! Da próxima vez vai um de vocês! Porque eu vou ficar em casa! É gente! O senhor como tem razão! Ele não aguenta mais! Calma! Vou ficar tudo bem! É! Então bora, né? Vai pra casa! Eu não quero mais... Me preocupar com isso! É verdade! Bora! Bora! Ai! Ainda bem! Ai! Ainda bem que isso acabou! Vamos lá, aventador! Ai! 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 Obrigado.